Música De Castro, no interior do Paraná, para o Rio de Janeiro. Foi em Copacabana que Reinaldo Musialovski virou referência pelo trabalho prestado nas áreas de fisioterapia desportiva e traumato-ortopédica. Na trajetória profissional, o especialista também se dedicou a vários clubes de alto padrão na Cidade Maravilhosa. Um diferencial da clínica é o suporte dado a atletas de alta performance. Hoje são 12 que recebem o tratamento de graça. É fundamental, porque a gente precisa cuidar do nosso corpo, né? E como a gente tem que aumentar sempre a nossa performance, exigir muito do corpo, então sempre aparecem aquelas dozinhas e aqui a clínica a gente tem uma base muito boa. Além de atletas nacionais, o apoio fisioterapêutico é oferecido a atletas internacionais. Destaques, inclusive, na Olimpíada Rio 2016. A gente sabe que hoje os patrocinadores não estão com foco no desporto. E um país, quando ele começa a mostrar sua característica forte no desporte, seja ele qual for, ele também se mostra um país forte, né? Desde a Grécia antiga, onde tinha os jogos, isso era muito fundamental. Então eu acredito nisso também. Se você tem um estado onde investe no esporte, você tem um país que ele manda seus representantes para outras competições, você começa a mostrar que você é forte. A clínica está sempre lotada, seja por pacientes de alta performance, por quem abusou da atividade física ou passou por algum procedimento cirúrgico. São diversas especialidades utilizadas no tratamento para melhorar as dores dos pacientes e a ressignificando por meio de dedicação, objetivo e resultado. A missão da equipe é dar alta aos pacientes o mais rápido possível para que eles voltem às suas atividades diárias. Os colaboradores que trabalham na clínica ganham aperfeiçoamento nas habilidades, graças ao doutor, já que passam por programas de capacitação e atualização periodicamente. Bom, a gente sempre está cobrando a qualificação desses colaboradores, porque quanto mais qualificados eles estão, mais é fácil. Tanto no tratamento, como a resposta deste paciente, no período dele ganhar alta. Esse acompanhamento que a gente tem, quer dizer, todas as sessões que a gente vem, mesmo mudando de fisioterapeuta, todos eles têm o conhecimento do que você está passando e do tratamento, quer dizer, então existe uma sequência que permite que esse tratamento fique mais, vamos dizer assim, mais rápido, né? Os 110 metros quadrados do espaço já não dão mais conta da demanda que não para de crescer. E Reinaldo Musealóvis, que já mira novos horizontes. O objetivo é levar o trabalho feito na clínica para outros estados. O espaço físico que nós temos hoje, ele já está pequeno, pela demanda que a gente tem nos atendimentos. Então, a gente tem um projeto de ir para um espaço maior, é abrir alguma coisa, ou São Paulo ou Curitiba. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho